E aí galera, surge o novo jogo game! Edinaldo Bobaio! Um game todo novo, pensado para o telefone. É experiência e uma jogabilidade rápida, inspirada pelos jogos clássicos. E tudo isso, enquanto descobre vários fatos interessantes. Edinaldo Bobaio, disponível agora na Google Play. Baixe agora! E aí? Ah, tu não vai desativar a música. Ah, tu não vai desativar a música. Tchau, tchau!